Evangelho de Marcos 1, de 40 a 45 Um grande profeta surgiu, surgiu entre nós e se mostrou É Deus que seu povo visita, seu povo meu Deus visitou Naquele tempo um lembrou, chegou perto de Jesus e de joelho pediu Se queres, tens o poder de curar-me Jesus cheio de compaixão estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fique curado No mesmo instante Alepa desapareceu e ficou curado Então Jesus mandou logo embora Falando com firmeza, não conte nada a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação Que Moisés ordenou como prova para ele Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos De toda parte vinha procurado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados Glória a vós, Senhor E aí Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor E aí